Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Uma pergunta, você sabe pedir ajuda? Quando você tem que pedir ajuda, como você faz? Você pensa no texto antes de proferir? Então, neste vídeo estão algumas estratégias excelentes que podem, literalmente, mudar a sua vida. Bom, pedir ajuda já me ajudou muito, já me fez com que eu trilhasse caminhos belíssimos na carreira. Você deve me acompanhar nas minhas colunas na revista Exame e também na revista Você S.A. Bom, você deve saber que quem tem bons relacionamentos é alguém que normalmente tem ótimas oportunidades. Exato. Não adianta se isolar. Ou seja, uma pessoa que é cada vez mais educada e sabe como pedir ajuda, essa pessoa consegue concretizar muito mais. Agora, não é simplesmente colocando o seguinte, você pode pedir uma ajuda, ficar, literalmente, sendo alguém em pidão. Ah, me ajuda, eu preciso de sua ajuda, eu preciso disso, eu preciso... Não. É muito importante você se mostrar educado e útil às pessoas. São duas qualidades de um ótimo comunicador, gente que utiliza muito bem a palavra, a palavra como pilar, como ponte à realização dos objetivos. Ou seja, um sujeito educado, um sujeito polido, que pronuncia muito bem as palavras, que tem clareza no seu propósito, e mais do que isso, alguém também útil. Deixe-me perguntar algo a você. Você é útil em que área? Que área profissional, dentro da sua casa também, na sua vida pessoal? Você busca ser útil às pessoas? Como, por exemplo, alguém que lê determinada área, começa a ser especialista, alguém que estuda determinada área, e começa a ser consultado, certo? Você pode, por exemplo, entender de eletricidade, entender, sei lá, sobre como cozinhar determinado prato. Pois é. Se você começa a compartilhar a sua utilidade de uma maneira educada, você pode até usar aí o termo humildade, quer dizer que o humilde sempre alavanca outros passos da vida. É interessante perceber isso. Ou seja, com humildade e utilidade, aí, meu amigo, a partir do momento em que você oferece algo à pessoa, se você sabe oferecer algo à pessoa, é claro que aí você pode pedir ajuda. Então, vamos lá. Quer dizer que em um primeiro momento, eu sou útil às pessoas. É. Se você, por exemplo, presenteia alguém, esse presente acaba sendo útil, isso faz com que você tenha ali uma estrada aberta com essa pessoa no diálogo. Exato. Você passa a ter essa estrada aberta. Aí, você pode pedir ajuda contando, compartilhando um pouco, não precisa ser na íntegra, o seu objetivo. Então, aí, você contará o seu sonho, o seu alvo, o seu objetivo, e você saberá pedir aqui ajuda. Dizendo o seguinte, que essa pessoa tem um conhecimento em determinada área, que você admire essa pessoa, e que você precisa de uma determinada ajuda. E aí, sim, você pode perguntar à pessoa, você poderia me ajudar nisso? Então, basicamente, eu quero mostrar a você, que se você for útil em determinada área, compartilhar a sua utilidade com essa pessoa. Quer dizer, mostrar a presença da utilidade, a bola realmente disso. De somar, você está muito mais, digamos, aberto, amplo, a pedir uma ajuda às pessoas. Eu acho muito interessante, também, se você puder catalogar pessoas de referência em uma determinada área profissional. Você pode, por exemplo, ser uma pessoa com um serviço muito simples hoje, mas amanhã, se você desenvolver a boa comunicação, amanhã você estará em um cargo importantíssimo, justamente porque você é alguém humilde, educado, e cada vez mais trabalha para ter um conteúdo exato, um conteúdo que transforma, um conteúdo que soma a vida das pessoas. Com o tempo, você verá que com essa determinação e sabendo, de fato, ter esse contato com pessoas certas, a oportunidade virá. E aí, um ponto muito importante, como aproveitar a oportunidade, quando ela vier, quando alguém, por exemplo, me convidar para subir ao palco, o que eu preciso fazer? Quando a oportunidade vier, é muito importante, interessantíssimo que você demonstre leitura, leitura de mundo, a maturidade em relação aos fatos do mundo, essa humildade, então, e principalmente ter repertório. Ah, como é uma pessoa que tem repertório? Muito bem, é uma pessoa que lê. É uma pessoa que tem cultura, em outros sentidos. Aqui no Brasil, nós usamos muito essa expressão cultura, né? Ou seja, um sujeito literalmente culto, que lê atualidade, que lê política, que busca, por exemplo, exato, temas sobre economia, e que dá muito valor à literatura, à história de um país, às artes. É muito comum nós percebermos que pessoas com dificuldades no mercado de trabalho não leem a literatura, sabem pouco sobre história, são pessoas desatualizadas, e, normalmente, tem o nariz em pé. Então, seja solícito e compartilhe com as pessoas temas que são, exato, temas que vão somar a vida delas, levando curiosidade. Se você assim fizer e começar a compartilhar algo interessante, exato, você será uma pessoa interessante, e pessoas interessantes começam a valer muito. Até você vai chegar ao momento da sua vida em que verá que nem tudo no mundo é a questão monetária. Claro que dinheiro é algo muito importante, promove liberdade, não tenha dúvida em relação a isso. Porém, uma pessoa interessante, interessante, uma pessoa que soma a vida das pessoas com humildade, uma pessoa que chega para somar, participar, de uma maneira tranquila, mas sempre atenta às leituras, será uma pessoa sempre muito solicitada nos ambientes. Agora, venhamos e convenhamos aqui em um ponto. Imagine, então, alguém que é leitor, que desenvolve, então, essa questão da humildade, da educação, alguém que também faz o bom uso das palavras, alguém que é natural com as palavras, que vai desenvolver essa naturalidade. Pergunta, o que você acha? Aonde essa pessoa chegará? Exato, um lugar de destaque. Não é apenas o currículo em si. É claro que o currículo é muito importante, a experiência profissional é muito importante, mas pessoas que se divertem trabalhando, pessoas que são humildes, acessíveis, mas sempre estão aqui, tenho até que apontar aqui ao fundo, pessoas que estão, exato, buscando nas palavras, uma maneira, na palavra, no saber em si, buscando uma maneira de acrescentar no mundo, são, sim, cidadãos distintos. É talvez, esse o ponto em que você, por exemplo, não tenha refletido até hoje. Se eu tivesse os meus filhos, eu diria exatamente isso a eles. Exatamente isso que está exposto neste vídeo. E muito cuidado com as influências, muito cuidado com as companhias. Então você que é pai, por exemplo, você pode marcar aqui o seu filho, o seu sobrinho, uma pessoa conhecida, porque aqui, os ensinamentos deste vídeo, mudaram o meu viver, e fizeram como que eu virasse, me tornasse um profissional admirado em minha área. E assim eu parei sempre, compartilharei outros vídeos, aqui no canal Mesma Língua, que foram muito importantes a mim, valores que foram muito importantes, porque aqui no canal Mesma Língua, além de tratarmos sobre fatos da nossa língua portuguesa, da escrita, da comunicação, falaremos muito também sobre os valores que são diferenciais à vida. Vamos fazer diferença na vida das pessoas, certo? Inscrever-se aqui é muito, muito, muito importante, ativar as notificações, recomendar os vídeos. Este é um trabalho, e assim nós podemos, cada vez mais, fazer com que o Mesma Língua ganhe cada vez mais importância, Beijão, até a próxima, muito obrigado, tchau!